É quanto? É quanto? Você vende? Você vende? Eu tô arrepiando! Eu tô arrepiando! Eu tô arrepiando ela! Não, olha aqui! É que lindo, né? Caramba, tu tirou o pão! Eu tô arrepiando! Samara! É, o que que você faz? É, 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 é! O que que ele faz do Bob's Baller? Bob's Baller! Pergunta pra se ele fazer um Bob's Baller! Eu vou! Não, isso que eu tô perguntando! Pergunta, deixa! Olha só, Zuto! Acho que ele vai estragar! Estraga porra nenhuma! Fica porra rasta! Ele vai fazer um arrepiado! 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 Aí, a criança falou que o Rami tem a atenção do Lourdes! O que que se separa? Pergunta aí, gente! Tem que ver se parece que era pra si! Não tem boca, não? Eu não! Para, cara! Tem um floresta que ele vai fazer! Não, fofinha! Não é não, cara! É! Ai, parece que eu vou esperar! Se você postasse no Facebook, eu vou te dar um bandão amanhã! Faz foto? Não! Não! Isso aí! Vai me dar um bandão! Eu vou postar, meu filho! Vai me dar um bandão amanhã? E aí, você vai fazer cinema com a gente? Me tira, rapá! É quando? Quarta-feira! Quarta-feira, você vai mesmo? Até vou! Quarta-feira! Quarta-feira, você vai? Quarta-feira! Eu vou te dar um quadrão, né? Que graça! Que graça! Eu tenho que pagar! Olha que show! Um metro! Tem que pagar? Vai! 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 Olha que show! Olha que show! Oi! Tô mais perto, viu? Tô mais perto... Calma aí, cara! É muito show! Muito show! Ostras, parabéns! Muito bonito! E ela, cara! Não tem explicação, só quem faz, né? O que que eu tô falando, cara? Nem agitado, nem olha aqui a minha cara. Mentira.